E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Victoria 2 com o nosso brazão aqui no Age of Enlightenment E se vocês gostam desse vídeo, por favor não se inscrever, é só o like e se inscrever no canal e jogar para os seus amigos também que sejam demais mesmo aqui no canal E galerinha, é o seguinte, tá? A gente tá aqui agora numa situação um pouco confortável demais, eu diria até Porque no último episódio a gente atacou aqui a costa oriental, vamos dizer assim, um pouco da ocidental, na costa ocidental na verdade, um pouco da oriental da Índia E cara, a gente, sei lá, mais do que duplicou a nossa população em um vídeo, além de que a economia vai muito bem, obrigado Todas essas regiões aí estão fazendo com que a gente tenha uma capacidade de produção de recursos que antes a gente não tinha Inclusive produtos que a gente tinha, agora estão sendo produzidos em uma escola 300 vezes maior, tipo o aço, tá? O café, por exemplo, também a gente não produzia, é muito louco porque a gente é Brasil e a gente não estava produzindo café, mas agora a gente está produzindo bastante café E isso tudo está dando acesso à nossa população a recursos que eles antes não tinham Se a gente quiser dar uma olhada para ver o que eles querem, tá? Por exemplo, a galerinha que geralmente mais pede recursos, que exige mais coisas, são os capitalistas e os mais ricos Dá para ver aqui, ó, tudo isso aqui eu produzo internamente, tá? Tudo, tirando os cavalos Tirando os cavalos, o resto tudo aqui a gente produz internamente, literalmente tudo, tá? Se a gente for olhar no resto aqui também, tá? A gente consegue, mano, a gente produz literalmente tudo, tá? Tudo que tem em termos de produção no planeta a gente produz e produz num nível muito bom, tá? Tirando o cavalo, porque o cavalo não tem como fazer, cara, ele simplesmente não existe aqui, ó E para falar a verdade, acho que o preço do cavalo deve estar muito baixo, porque, enfim, geralmente a galera produz muito mais do que precisa E realmente está bem baixo mesmo, bem baixo, 16 pontos Mas, o que iremos fazer hoje então? A gente vai começar aqui só dando uma organizada em todo esse território que a gente dominou, tá? A gente, inclusive, conseguiu colocar aqui o Império Afsarid na esfera de influência, tá? Tiramos aqui a Rússia do esquema, então a gente está com uma esfera de... Ah, mas a gente é com certeza a maior esfera de influência do planeta disparado, tá ligado? Não tem nem o que falar, mano. A América inteira está com nós, enfim E eu acho que eu farei uma guerra contra a Espanha, tá? Por que eu farei uma guerra contra a fucking Espanha? Você me pergunta Porque eu quero tentar ver se eu consigo liberar a região, né? Deles lá na Flórida, ok? E, além disso também, além do Release Puppet na Flórida Eu vou aproveitar essa guerra de uma vez e vou espalhar a revolução para eles Aí vai ser mais uma Great Power com a República Revolucionária E eu imagino que isso vai fazer com que a gente tenha uma boa relação com eles forever, basicamente Mesmo que a gente tenha feito isso de forma agressiva O fato de você ter dois modos de governo iguais faz com que você tenha bônus de relacionamento com eles E ter uma Great Power com um bom relacionamento com você, eu imagino que é algo que a gente realmente queira Mas vale a pena dizer que o jogo está acabando Então, bem Eu vou até dar uma conferida para ver exatamente a data que esse mod vai acabar, infelizmente E, para variar, olha só A Hungria explodindo Eita lasqueira, hein? É, só para variar Ok, galera, aconteceu uma coisa que... Bem, eu vou dar um panorama geral para vocês Estamos em 1817, tá? Eu estou aqui esperando a minha infame diminuir, obviamente Para eu tentar fazer alguma guerra e tal Espalhar a revolução por aí, que nem eu falei para vocês Só que acontece No meio dessa confusão toda A Companhia das Índias Orientais se tornou o que eu já esperava que ela ia se tornar Que é uma Great Power Ela saiu da minha esfera de influência e agora ela tem sua independência Sétima maior economia do mundo Tem um exército legal, mas ainda assim bem mais fraco do que o meu Eles têm aqui 36 tecnologias Eu tenho 40 Eu já estou com todas as tecnologias disponíveis Além da marinha muito forte que eu consigo Cercar aqui a costa deles facilmente, tá? Além de acesso por terra que eu tenho aqui, né? Então, enfim Eles não são um problema se eles me pirarem em cima de mim Eu piram em cima deles e é isso aí Mas o que está acontecendo é o seguinte Com a saída deles da minha esfera de influência Está começando a rolar uma crise que é a pior das crises que poderia rolar Que é a falta de Substance Farming Substance Farming é o recurso bruto de qualquer indústria Qualquer setor de economia no jogo Isso quer dizer, então, que basicamente a gente está sem o básico A gente não consegue nem, inclusive, construir novas indústrias Que nem eu coloquei aqui no Bascom Fazer indústria de aço e de ferramenta que está dando muito dinheiro Eu decidi fazer ali Cara, não vai Simplesmente não vai Porque não dá Não tem Substance Farming A gente tem tudo E não tem Substance Farming E o pior Eu não consigo comprar o Substance Farming manualmente Para vender para as indústrias Ele não existe na lista, tá? Aqui de recursos Porque ele é meio que um recurso secundário Isso quer dizer que, bem A gente precisa de aumentar essa produção Arrumar novos países que produzem isso para a gente, né? Obviamente A gente tem muito país na nossa esfera de influência, tá ligado? Todos eles produzem Substance Farming Todos eles exportam para a gente Mas mesmo assim A indústria é tão grande Nossa economia é tão produtiva Que está faltando, tá? Ainda continua faltando O Egito tinha ficado independente Tipo, eu tentei suportar a independência dele Mas eu não consegui ser rápido o suficiente, tá? Saíram? Fazer o quê? E bem De países que produzem bastante Substance Farming Eu imagino que sejam países realmente muito populosos Como o próprio Vietnã, por exemplo O Vietnã é um Esse outro aqui também Esse Awad É outro Que inclusive Ele estava na minha esfera de influência Mas o maldito do Da Companhia das Índias Orientais Acabou pegando de volta Enfim Não tem problema A gente pega de volta de novo Tá? A gente vai pegar Mas Eu vou ter que declarar O que acontece com esses caras, mano? Eles estão muito perdendo Eles estão literalmente Metendo louco A Companhia das Índias Orientais E eles estão me Me preocupando Eu acho que eu vou tentar Implementar aqui em cima deles Uma revolução Tá? Só que antes de eu tentar Colocar uma revolução em cima deles Eu vou tentar enfraquecer eles Um pouco mais, tá? Como? Tentando pegar alguma região deles Alguma província Eu acho que eu vou pegar Essa província central aqui deles De Nagpur Tá vendo? Eles dominam ela inteira E ela tem bastante população Ela é bem populada, mano E no centrão aqui, né? Bom demais Então a gente poderia, por exemplo Justificar uma guerra aqui Pra adquirir o estado E aí depois a gente vai E espalha a revolução pra eles Mas pra isso Eu vou precisar de esperar Um pouquinho mais A minha fama aqui A diminuir, tá? Que aí pelo menos A gente já tira um inimigo local Que me ajudou muito, inclusive Eu não tô achando ruim dele Esse segmento de power agora Porque me ajudou pra caralho Mas agora é uma ameaça Virou uma ameaça Então se virou uma ameaça Vai tomar na cara, irmãozinho Era pra eu atacar a Espanha, né? Eu tava pensando em atacar a Espanha Mas mudança de planos A shit happens Fazer o que, né? Só que na Índia Eu já tenho aqui uns Sei lá Uns Quase 300 mil soldados Isso sem mobilizar Ok, galerinha Vamos lá 1819 Finalzinho chegando Estamos fazendo aqui Um ajuste de caixão de guerra Pra tentar dominar Aquela região lá Que eu falei pra vocês Que eu vou tentar dominar Pra derrubar A East Indian Company De Great Power Além de aplicar em cima deles Também A revolução Ficou pronto Além disso Também tá rolando Uma guerra aqui em cima Que Quebec declarou Pra dominar uma região De Lusiana Eu acho que é essa região Aqui de Michigan, certo? Só que No final das contas Eu chamei o México E o próprio México Colocou um Casus Belli Pros Estados Unidos Pegarem todos os cores Todas as regiões de cores Em cima Da senhora Lusiana O Quebec saiu da guerra Então sobrou só o México Aqui arrebentando todo mundo E realmente O México está arrebentando Todo mundo Então No final das contas A gente provavelmente vai Sei lá Fazer o Estados Unidos Ficar grande Mas muito mais fraco Que o México Dá vindo ainda Mas outra coisa Que tá rolando também Eu vi muita gente Falando da bandeira Da Grã-Bretanha A Grã-Bretanha Na verdade Ela teve um golpe Virou uma república revolucionária E tá perdendo Uma guerra cabulosa Pra um monte de gente Espanha invadiu eles França Um monte de gente invadiu ali Estão todos fodidos Não sei nem como Que eles ainda estão em guerra Pela verdade Mas enfim Eles estão lá Sobrevivendo Não sei como E o fato de ter a revolução Também quebrou a migração A migração Tá vindo basicamente Da Grã-Bretanha Como agora não tem mais A Grã-Bretanha Pra exportar a imigrante Acabou Só alguns países menores Estão saindo imigrante Então enfim Porque a revolução Ela fecha as fronteiras E a outra coisa também Meu orçamento tá negativo Porque eu diminuo o imposto O mínimo possível Na classe média Pra melhorar a qualidade de vida E além disso Também eu tô dando um subsídio De 25% em importação Pra tudo Inclusive pra indústria Tá Porque Tava em conta Tá ligado 5 mil pra mim É quase um troco de bala Hoje em dia Então Eu dei lá O subsídio Zão Foda E eu tô fazendo Várias reformas aqui O desemprego Reduziu bastante Dá pra ver Que poucas províncias Agora tem desemprego O desemprego ainda é grande Nessas províncias Mas eu tô fazendo o possível Pra acabar com ele Tá Minha Meus pontos Meus pontos econômicos Inclusive já chegou em 4 mil e tanto A gente for ver A produção de aço Continua subindo A produção de literalmente Tudo continua crescendo Tá Dentro do nosso país A gente basicamente domina A indústria têxtil Não tem mais pra ninguém Basicamente A indústria de imóveis Também a gente domina Enfim Tá um bagulho cabuloso Isso aqui A indústria de Todos os bens militares Também a gente produz Em grande quantidade Tá Tirando cavalo Ração Artilharia Armas pequenas Munição Enfim A gente é os maiores produtores De tudo isso aí Então tá ótimo No final das contas A gente tá muito bem Mesmo Tá Só vou esperar aqui Pra gente fazer essa paz E a gente já pode começar Inclusive esta guerra aqui Em relação a esses caras Muito loucos aqui Tá Por que eu não vou começar Essa guerra agora? Porque eu tô esperando Minha marinha chegar aqui Tá Pra gente derrubar aqui Colocar todo mundo Vai dar uns 400 mil soldados Tá Mais ou menos aí Vai dar uns 400 mil soldados E a gente vai Fazer Mano Eu não vou nem separar Regimentozinho bonitinho Eu vou só fazer isso aqui Divisão Dividiu em dois Manda pra cá Pega isso aqui Dividi em dois Vem aqui Manda pra cá E aí a gente vai dividir em dois Assim Até a gente Ter conjuntos Mais ou menos De um tamanho legal Que a gente possa usar Aqui nas batalhas Acho que tem um conjunto Menor que esse aqui Acho que grupos de 40 Tá ótimo Tá ligado? 40 e poucos Perfeito Aí todo mundo Vai ter uma quantidade Meio que igual De infantaria Cavalaria Artilharia E tudo mais A única coisa Que eu não peguei Da parte do exército Pra trazer pra Índia É a guarda Que tá Defendendo o Brasil Tá A gente tem aqui Uma galerinha Defendendo o Brasil Aqui uns 80 e poucos mil Esses aí Eu não vou tirar não Porque eles podem vir Tentar desembarcar no Brasil A galerinha fica de boa Né Inclusive O produto que a gente Tá mais importando agora É gado Por algum motivo Eu acho que gado Na verdade É um produto que a gente Tá produzindo muito pouco E a demanda é muito alta Né Principalmente por causa Das indústrias aqui Você pode ver Né Não só a indústria Mas o povo Come pra cara Principalmente operar de fábrica Meu Deus Operar de fábrica Gosta de um churrasco Né Se a gente colocar aí Então Algum Algumas fazendinhas de gado Se a gente quiser Eu acho que daria bom Mas Inclusive eu tô vendo ali Que em Miswar Eu acho que seria interessante Da gente colocar Cara Realmente Miswar É uma região da Índia Tá Essa regiãozinha aqui Olha o tanto de coisa Que tem aqui Olha isso aqui Tá lotado Tipo Literalmente tá lotado Na verdade nem tem como Eu colocar mais coisa Tem uma fábrica de cimento Que eu tô construindo aqui Porque a demanda tá alta A gente não produz o suficiente Então enfim Vamos começar essa guerra agora Olha meu queridão Vamos começar Essa madainha aqui Moleque Já vou mandar a galerinha ali Já pras fronteiras Certo Em conjuntos de dois Aqui mesmo Tá Maravilha Dois regimentos De quarenta e poucos Em cada lado E pronto Vamos começar Essa muamba aqui Nossa Inclusive tá rolando Uma revolta aqui Pra deixar essa região Aqui Independente Se isso rolar Vai ser ótimo Que a gente tem como Atacar e dominar Essa pontinha aqui Que é da As províncias unidas Famosa rolando Então vamos lá então Vamos declarar essa guerra aqui Eles são olhados de alguém Não são olhados de ninguém Literalmente ninguém Inclusive a China Como é que tá Mal tá lá né Vivão ainda E tá fudido Mano A China não conseguiu Prosperar a hora nenhuma Eles estão em guerra Até com a Grometanha Também Vou falar a verdade Foram eles que dominaram Isso aqui tudo Mas whatever Vamos atacar então Vamos pegar aqui A região do Nagpur Que é a região que eu queria Vou chamar todos os meus aliados Obviamente Tá E vamos começar Esta zoeira Moleque Que o negócio aqui Vai ser louco Vai ser louco Tá Já vou começar atacando aqui Não vou mandar tudo Pra não dar atrito A não ser aqui Que eu tô atacando O exército deles né Já dá pra ver que Mesmo eles na defensiva Mano Os caras tão Levando um dano legal E eu acho que O exército deles nem é tão grande Tipo assim O exército deles vai ser grande Porque eles vão fazer conscription Né Aí o exército deles Vai ficar grande É diferente Agora O exército deles de fato Não é grande Porque o exército profissional deles É isso aí ó É isso aí que vocês estão vendo É tão grande assim É de boa Vou tentar aqui Pegar eles mais rápido Inclusive até os mugaus Aqui vieram em cima de mim Mano Pra você ver Vieram me ajudar Olha que coisa maravilhosa Os mugaus cara Os mugaus Que tanto sofreram na minha mão Tanto eu explorei Agora tão me ajudando Coisa bonita Coisa boa Coisa famosa Tá Já vou tentar mandar ali Na capital deles já Tá Pra gente dominar lá Pegar esses 22 mandatos aqui também Muito bom Do lado de cá Mano Na Hungria Eu tô tentando reconquistar As regiões que os Que os revoltosos Tinham pego deles Tadinho Tô indo investir Em infraestrutura ali no Na Hungria Pra ver se Pelo menos Com substância farm Eles vivem Porque a indústria deles Tá uma bosta E Cara O Canadá não aceita não Ainda não aceita não O México lá vai fazendo Um bom trabalho Daqui a pouco Eles devem aceitar O México lá vai dominando Tudo ali pra nós Suave Essa guerra aqui eu acho Que vai dar bom Não tem como Nossa senhora ali Isso aqui Meu irmãozinho Tá Eles tão indo pra Hel Vamos lá Segue esses Segue a X-Cortoco Meu querido O fato deles serem República E eles estarem Com a Gentry Faction Talvez vai ser ruim Pra eles aqui nessa guerra Porque vai fazer com que eles Não tenham tanto Conscription Provavelmente Eles são uma república Bem Liberaleca Tá ligado E aí eles não tem Conscription Isso vai fazer com que Eles sofram um pouquinho Mais aqui E eu fico feliz Então enfim Acho que é isso Acabou o exército Eles tem 40k Aqui Pra falar a verdade Ainda Sei nem como Eles tem Que esses 40k Ali Mas a região Deles aqui Já tá tudo Dominada Enfim Agora é só Nadar de braçada Ali E já era E continuar evoluindo As fábricas Sempre Porque mano Parece que tá surgindo Mais operários Do que eu consigo Evoluir as fábricas Desemprego nunca acaba É infinito É perpétuo Bem senhores Eles já estão Arregando Tá Só que o que acontece Eu queria Botar a revolução Neles também Só que a revolução Custa 100 de warscore Galera Então não vai dar Tá Os casta me colocaram Aqui pra fazer Uma arata confederacy Só que se eu fizer Isso aí Existe uma vantagem Uma desvantagem A vantagem é que eu posso Tentar dominar Uma arata confederacy Depois Com o Establish Protectorate Porém Eu não vou conseguir Anixar diretamente Na Gipur Mas ainda assim Eu acho que vai valer A pena Porque a marata confederacy Pega uma região Muito grande Vai pegar toda essa região Zona aqui Então vai ser Muito nice Além disso também Essa região aqui De Decane Deve conseguir Independência agora Então Ah Eu acabei Todas as pesquisas Da indústria Todas Literalmente Todas Vou pegar esse Limited Partnership aqui Que eu já devia ter Pego há muito tempo Pra falar a verdade Pra ser bem sincero E Cara Eu já tô precisando De mais países Pra minha esfera de influência Já tô pronto Aqui pra pegar mais Sei lá Vou colocar aqui A Prússia Porra A Prússia A Prússia tá com Great Power ainda Suécia Boa Suécia Suécia é uma boa Tenta pegar Suécia Aqui pra gente Suécia eu acho Que tem até Investimento nosso Lá E realmente tem Vou até investir Um pouco mais Lá pra falar a verdade Porque isso vai facilitar Pra gente conseguir Influência lá Muito boeno Meu querido Vai Receba dinheiro Receba Bofunfa Também tem a Dinamarca Mas eu vou pegar Suécia Por enquanto Porque eu acho Que lá é menos disputado Acho que eles não estão Nem em esfera de ninguém Então Nem estão Então a gente pega ali Suave Mais um do leste europeu Pra nós Né não Enfim No final das contas Eu acabei justificando Uma guerra aqui Mas acabou sendo outra Vou liberar Maratha Confederacy Opa Acho que eles aceitam Aceitam Beleza E aí Tá aí Maratha Confederacy Um país de 3.5 milhões De habitantes Enquanto A East Indian Company Agora vai ficar com Bem menos Inclusive na verdade Eles já vão Ficar numa situação Em que Eles não vão virar Great Power de novo Certo Então esse era o meu ponto E a gente conseguiu Então agora eu vou tentar Justificar a guerra Pra tentar pegar esse cara Bem se eu conseguisse Né porque eu não consigo Olha você ver que bosta Eu não consigo justificar a guerra Pra tentar pegar ele Mas pelo menos Ele independente Faz com que o outro Não seja Né É Great Power Inclusive na verdade Eu posso até tentar melhorar Minha relação com esse cara Investir nele também Uma grana Pra melhorar a nossa Influência Pra colocar ele na Em esfera de influência Que já é uma coisa Muito boa Já vai me ajudar Bastante Parece que surgiu Mais países aqui Mano Eu tô ficando maluco Sei lá Se der pra me justificar Uma guerra em cima deles Depois eu vou Tá Mas se não der Pelo jeito não vai Aí é foda Nas reformas democráticas A gente já tá com O máximo aqui Das liberdades políticas Tá Dos partidos políticos Agora só falta Votação mesmo Resta de boa Inclusive na real É A gente ainda não passou A gente abriu As fronteiras Boa pergunta Eu acho que a gente Ainda não abre as fronteiras Abriu Não, tão abertas sim Elas tão abertas sim Só que mesmo assim A gente não tá recebendo Tanto imigração não Provavelmente por causa Dos votos E finalmente Depois eu dei financiado Loucamente A campanha do México Que contra a galera Eles aceitaram Ceder esse território Basicamente a Luziana inteira Pros Estados Unidos Né Então agora os Estados Unidos Se vira aí Como a segunda maior potência Eu acho Da América Digamos que Um pouco longe de mim Que é a primeira Bem longe Na verdade Galera A gente tá em 1820 Tá ligado É Olha Inclusive Eu agora ganhei aqui Ó É Espararam a revolução Pra cima do Congo Eu posso literalmente Declarar a guerra E espalhar a revolução Pra cima do Congo De graça Tá ligado Eu nem Tipo Eu só ganhei O Casus Belli Gratuitamente Ué Mano Perfeito né Vou mandar pra lá Bora lá Bora lá Dar uma visita Lá pro Congo Levar Civilização pra eles E se der tempo Eu não sei se O jogo vai acabar No início de 1821 Ou no final de 1821 Se for no final Eu acho que ainda Dá pra levar a revolução Aqui pro Congo Se não for A gente vai ficar Só na vontade Mesmo infelizmente Eu perdi um pouco De prestígio sim Tá Quando eu fiz a paz Ali com a Índia É Porque eu não coloquei O meu Casus Belli Principal Eu coloquei o Casus Belli Do México É Que era o Casus Belli Pra liberar Maleta Confedércio Mas assim Tanto faz Prestígio Nem preciso dele Eu nem preciso dele Nossa Nossa economia Já carrega tudo Que a gente tem Que a gente precisa E o desemprego Até reduziu Mano A gente ainda conseguiu Reduzir bastante O desemprego Ali nas províncias A gente conseguiu Reduzir bastante E ele tá aí 31 de dezembro De 1820 1 de janeiro De 1821 E O jogo acabou Falando aqui que 100 anos se passaram Mas na verdade Aqui foi mais de 100 anos Foram 121 anos Na verdade O jogo começou em 1700 Ele é um pouco maior Do que o Victor 2 padrão Diz em passagem Tá E É isso galerinha Conseguimos No final das contas Espalhar o Brasilzão Pro mundo inteiro Bem A gente não necessariamente Tem território Em todos os continentes Do mundo Mas a gente tem Zona de influência Em todos os continentes Do mundo Isso com certeza Do Japão Aos Estados Unidos Ao leste europeu A gente tem Pra todo lado Influência Investimento A gente interviu Em guerra Batalha Politicagem Economia Pra tudo quanto é lado No mundo A gente com certeza Moldou o mundo A nosso favor Naquele maravilhoso Imperialismo Bacanudo Que deu muito certo Acabou que a gente Atrelou o militar Ao econômico Esse é o esquema Do Victoria Você fazer guerras Visando a vantagens Econômicas Assim como foi realmente Nessa época imperialista Que as potências Europeias fez E no final do jogo Acabou que a putaria Ficou toda aqui Em cima da Índia Eu cheguei na Índia Lá arrebentando tudo E é isso aí Então É isso galerinha Acho que a gente Pode finalizar por aqui Tirando o prestígio Que a gente não ficou Em primeiro O resto Militar a gente só Não ficou em primeiro Porque a China É a China Não tinha muito o que fazer Eu poderia ter atacado A China Eu poderia Pra falar a verdade Mas em relação a isso O máximo que eu poderia fazer Era tirar eles De great power Tá ligado Nada mais que isso Pra falar a verdade Acho que os ataques A Índia Foram mais produtivos No final das contas Mas de um país Ter saído De um governo De dependência Colonial De Portugal A maior potência mundial Disparada Do mundo todo Em 121 anos Tá bom Tá bom Tá bom E aqui dá pra ver a pontuação A gente tá mais de 2 mil pontos Na frente aqui da China Em relação ao resto Mais ainda A população aí É o segundo país Mais populoso do mundo Né Atrás só da China As ideologias presentes aqui A majoritária É a Digamos Melhor Aqui né Que é o Jacobino E o Reformista Né Então a gente Moldou bastante A população Pra crer nisso E no final das contas A gente tem aqui No total né Da nossa população 10% é credit Pessoas que trabalham na fábrica Aqui a proporção De pessoas que trabalham na fábrica Não é tão grande Quanto no Victoria 2 Vanilla Porque Bem Não é revolução industrial No final das contas né E a gente tem também 39% de commoners Que são as galera Que trabalham nas plantations Né Nas fazendas E esses sim São muito bons Também né E tem bastante Aqui no mod E a gente tem também 10% de servos E esses servos Vieram da Índia Tá Por algum motivo Mesmo com O servidão proibido No país Lá na Índia Ainda tinha Eu fiz o Reforma Governamento Lá pra aplicar A aborção da servidão Lá Mas ainda continuou Então Fazer o que Mas é isso Cara Foi foda Foi da hora pra caramba E se você quiser Ver mais Victoria 2 Nesse mod Acompanha as lives Segunda a sexta Primeiro link Na descrição Que a gente tá fazendo Várias campanhas Tem muita run Muita play Pra fazer aqui Nesse mod Sempre quando eu pego Um mod novo Eu gosto de Destrinchar bastante Esses dias pra trás A gente tentou fazer Com a Mongola E falhei miseravelmente Mas eu vou tentar de novo Tem algumas coisas Bem difíceis Tem outras que já Não são tão Tem outras que são Bem empolgantes Tem outras que já Nem são tanto Mas no geral Tem muita coisa Pra ser explorada aí Então é isso aí Galera Muito obrigado A todo mundo Que acompanha essa série A próxima está por vir Tem muito jogo da hora Pra me trazer pro canal Então fiquem ligadões E é isso aí Se você gostou Não esquece Deixa o seu like Tamo junto E foi